Então agora nós vamos fazer, preparar a resina para colocar lá. É simples, não requer aquecimento, são só misturas. O granulado. O granulado. Vou colocar em um recipiente mais aberto. Aí vou abrir o líquido. Então faz a mistura das duas embalagens, dos dois recipientes, não é isso? É. Do granulado mais o líquido. Aí você mistura por cerca de dois minutos. Dois minutos é o tempo de mistura. De mistura. O tempo de gelatina é de 12 a 15 minutos, entendeu? Para ficar gelatinosos. Aí entrar no misturador. Tá. Então aí depois de feito isso. Aí depois de 60 minutos é pra trabalhar, né? Mistura e faz uma mistura homogênea. Homogênea. E tem que ser uma mistura rápida, não pode parar nem nada. Porque senão ela endurece. É. Na hora que ela começar a gelatinar ela já não vai ter mais serventia, né? Porque ele não vai penetrar. É. Tem que fazer mais fixar e usar arame, senhora. Aí a gente não... Aí pega a resistência da peixinha, né? E não tem mistério. É simplesmente misturar e mexer até ficar... ter uma consistência uniforme. Uniforme. Já tá pronto? Já tá pronto. Já tá pronto. Agora eu vou levar pro solquete. Estou estrejando na borda do solquete. Espera penetrando. A gente observa que ele penetra bastante entre os fios, né? Porque os arames já estão bem limpos. E tem espaço pra ele penetrar. É. Porque se você dobrar as pontas fica mais difícil... Fica mais difícil da penetração. Fica mais difícil da penetração. Da penetração dos arames. E aí sobra espaço vazio aí pra... O arame com o solquete. E por isso que às vezes a gente não tem uma... Soquetagem tão... Perfeita, né? Tão... Tão eficiente. Aí após ela ficar... Após ela gelatinar, após os seus 15 minutos, você tem que permanecer no... Na posição por 10 minutos. Depois de... Depois dela gelatinar. Certo. Aí ela tem que ficar aí intacta por 10 minutos. Aí após os 60 minutos, depois da soquetagem, você já tá apto a... A trabalhar. Então, ou seja... Com essa soquetagem, após 60 minutos... O soquete já pode entrar em trabalho. Pode entrar em trabalho. Após os 15 minutos de gelatinar. Depois de 10, permanente, 10 minutos no... É... Move. Sim. Aí após... Após os... Após os 60 minutos, após... Trabalhar. Trabalhar. Perfeito. Essas sobras em torno do... Na hora que ela entrar em gelatinosas... Aí eu... Eu... Já consegue remover. Na hora que ela ficar... Gelatinosa, você remove essas bordas. E... E... Quando sobra as veradas... Quando o cabelo... É... É... Vai trabalhar. Ela estica, então... A... A tendência da... Que vai ajustar. Certo. Ela ajusta, então... As que sobra aqui, quebra todas as bordas. Não é que tenha defeito. Entendeu? Entendeu? Correto. Então, ou seja... Na hora que ele fica gelatinoso... As bordas... Sobra... É... Sobra um espaçozinho entre eles... Aí elas... A hora que... Ele forma o cone. É... A hora que forma o cone. A hora que você coloca pra trabalhar... As que... Que fica na... Na borda... Sim. Ela é assim. Ela quebra. Então a hora que... Porque que quebra... Tá... Então essas sobras aí... É facilmente removidas. Removida. Perfeito. Bom... Então esse é o processo completo de soquetagem. Agora nós vamos aguardar... O tempo de cura... E... Pra mostrarmos... O resultado daqui a pouco.